Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo, tem vídeo novo no canal, hein? Hoje tudo sobre mãos e pés. Pois é, quem é que não gosta de estar em dia com a mão e o pé? Aquela esmaltação perfeita, aquelas unhas que realmente são de sonho. Tudo isso é possível, sabia? Então é só ficar com a gente porque vai ter muitas dicas especiais. Vem bonita! Bom, o nosso vídeo de hoje para você que estava aguardando tudo sobre unhas. É, né gente? Que mulher que não gosta. Eu estou aqui num lugar que é especialista no assunto. Nós estamos desbravando e mostrando para você algumas particularidades aqui de Alphaville. E eu fico muito feliz de poder mostrar, em especial hoje, a Júlia que está aqui com a gente. Essa moça lindíssima, que é a proprietária aqui da Maquen Esmalteria, né? Que hoje é um sucesso. Júlia, obrigada por estar com a gente. Obrigada a vocês, por ser nosso. E me fala assim, hoje é muito legal as opções, os recursos para a gente ter unhas. Porque tem gente que não tem unhas. Tem gente que realmente não tem. Tem gente que é só por estética, quer alongar mesmo. Por exemplo, as unhas sempre foram gigantes, que eu alongava. Mas tem gente que realmente tem algum problema. A gente tem uma cliente que foi fazer uma cirurgia e o médico cortou. Então a unha dela não cresce mais. E a gente faz com porcelana. Ela fala que agora ela pode usar a sandália. Olha que tudo, né? Você mexe muito com a autoestima. Muito, totalmente. E em relação a coisas que são simples, mas de tanta importância, né Júlia? Muito, ainda mais para a mulher, né? Nossa, com certeza. Uma unha bem feita. Você olha, vê aquele pé maravilhoso, uma mão maravilhosa. Faz a diferença, né? Agora, Júlia, o que nós temos de novidade? Nós temos a unha que pode ser alongada. Isso. Nós temos uma esmaltação que pode ser prolongada o tempo de uso dela. Essa é ótima. Vamos começar? Vamos. O que você vai me explicar? Primeiro eu vou explicar para vocês a esmaltação em gel. O que é ela? Qual a diferença dela? É um esmalte que você passa, você seca numa cabine de LED durante um minuto. E você passa o quê? Primeiro você passa um preparo para a unha, que é para fixar melhor o esmalte. Entendi. Aí você passa a base, igual uma base normal, só que essa é a própria para a esmaltação em gel. Entendi. Depois você passa o esmalte, que são todas essas variações de cores. Todas essas cores maravilhosas. As primeiras são todas que a gente tem. E como você finaliza ele? Você passa um top coat, que é como se fosse uma base. E por último, você passa a acetona. Olha que incrível. Não, gente, é a acetona mesmo. A acetona mesmo, mesmo, mesmo. E por que você faz isso? Para dar brilho e tirar o grude. Porque o top coat, ele é mais melado. Então você passa para tirar. E para ter o resultado final. Final, que é o brilho. Que é o brilho. Então é assim, qual a diferença dessa esmaltação? Ela dura 15 dias. 15 dias, mas eu posso lavar roupa? Pode. Eu posso lavar o quintal? Pode. Eu posso fazer o que você quiser. Ainda mais porque a gente dá garantia de 14 dias. Se lascar a pontinha, a gente arruma para vocês. Nossa, que maravilha, né? E o que é a melhor parte dessa? A melhor não é durar 15 dias. A melhor que você já pode sair daqui com a mão no cabelo, pegando a chave. Ai, gente, por aqueles. Fora o sapato. Fora a pó, tem época de frio. Já sai com ele seco daqui. Então é fantástico. É vantajoso. É até ecologicamente correto, né? Porque você tem esse uso consciente maior. Sim. E uma coisa que é legal falar, as pessoas que têm alergia a esmalte, a esse não tem. Ele é hipoalérdico. Ele não tem os componentes que dão alergia nas pessoas. Ah, legal. Tem essa característica também. Outro recurso para quem quiser, então, ter unhas cumpridas. A gente faz os alongamentos. Tem alongamento de gel, tem o de porcelana e tem fibra de vidro. Nossa. Aí você me pergunta, qual que é melhor? Na verdade, não tem o melhor. Tem o melhor para você. Tem o mais apropriado para a sua unha. Ah, entendi. É específico. Específico. Qual é a diferença? Quem tem unha mais oleosa, a porcelana deve melhor. Ah, tem isso. Tem unha só de oleosa ainda. Então, quem vem com a unha oleosa, a gente prefere fazer a porcelana porque ela adere bem melhor do que o gel. Entendi. Mas o gel é melhor que a porcelana, não existe. Por exemplo, eu usei os dois muito tempo e não tem um que eu prefira. Eu gosto muito dos dois. Entendi. E tem ainda o que você falou, o último... A fibra. A fibra. Que fica exatamente igual um vidro. Ah, é? Então ela fica resistente também. Um pouco menos. Ah, é porque as outras duas, elas são mais resistentes. E essa é mais frágil. Ela é o vidrinho... É como se fosse um vidro mesmo. Que interessante. Ele é super legal também. Interessante. E dura quanto tempo esse método? Então, como que acontece? Você vai colocar o molde na sua unha, que é esse daqui, que fica mais ou menos igual a esse. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá. Que a gente coloca... Ah, tem a... Você vai moldar na mão. Na mão mesmo, da pessoa. Entendi. A gente põe assim. Ah, e você vai alongar. Entendi. E aí, você pega o gel, que você pega com esse pincel, e na hora de você alongar, você alonga até a segunda ou terceira. Ah, você escolhe. Isso, você escolhe. Aí você alonga. Não significa que vai ser o modelo final. Não, porque depois tem o acabamento. Tem o acabamento. Então você puxa até onde você quer. Isso com gel ou com a porcelana. Entendi. Ou com a fita também. Você puxa até onde você quer, e assim você espera secar na cabine de LED, que é essa que tá pitando. Não é o nosso equipamento que está dando tilt. Não. É a cabine mesmo, que você usa ela de 30 em 30 segundos. 60. 60. Isso. Um minuto. Você coloca um minuto as quatro unhas, depois você troca a mão, e depois você coloca as duas unhas. É esse processo que vai concretizar essa unha, né? Sim, com certeza. E a diferença do gel pra porcelana, além de ser uma mais apropriada pra sua unha, qual é a diferença? O gel você segue na cabine. A porcelana você não precisa. Ah, não? Você coloca ela num líquido chamado monomer, e aí você molha o pincel, e você vai como se fosse diluindo ela. Entendi. E aí você vai moldando. Ah, tá. Você vai dando a forma no seu dedo. Isso. Só que assim, quem tem muita alergia a cheiro forte, não gosta de cheiro muito forte, a porcelana não é tão indicada, tanto é que a gente vai falar. A porcelana... Vocês passam essas dicas. Com certeza. Na hora que a pessoa senta, as meninas olham a unha, e às vezes atende com a crigel, que é a porcelana misturada com gel. Ah, entendi. Pra chegar num consenso. Um consenso. Júlia, não faz mal. Não faz mal. É, recomendado. Isso é mito de unha respirar. Ai, gente, tem o nariz aqui na unha. Ele vai fazer uma respiração. Gente, não. Pode pôr à vontade. Pode pôr. Eu fiquei mais de nove meses, e olha a minha unha. Perfeita. Perfeita. Super dura, normal. Essa é a sua mesmo? Essa é a minha. Impressionante. Tirei de super normal. A minha tá com esmalte novo, que é ouro, 18 quilates. Ai, meu Deus do céu. Vou trazer amanhã. Ah, vai ter essa opção. A milionária foi embora, gente. Foi embora. Essa é pra ela. Mas essa próxima vez ela passa. Mas esse é comum. Júlia, outra coisa que eu queria que você falasse pras pessoas. Então, não faz mal. A durabilidade é comprovada. Sim. Né? O que acontece é o seguinte. Se uma unha normal quebra, uma unha de porcelona de gel também quebra. É lógico. Se você coloca... Uma vez, a primeira vez que eu coloquei, eu fui dar descarga. Você fala que a gente vai com... É, e não com o dedo. Não com o dedo. Exato. Então, o que acontece? Quebrou a minha unha. Tem que ter uma cuidado. Tem. Então, por exemplo, se você lava muita louça, a gente indica colocar uma luvinha. Tem. Algumas dicas. Tá certo. Mas é como se você estivesse com a sua unha normal também. O esmalte que você quer que dure, você vai colocar. Com certeza. Então, os cuidados que você tem com a sua unha normal, tem que ser com essa também. Não significa que você pode fazer qualquer coisa que não vai quebrar. Não. Tem que tomar os cuidados básicos. Tem que tomar os cuidados que a gente fala aqui na hora também. É verdade. E dura quanto tempo o processo? Como que funciona? Você passa o gel da ponta até alongar ela. Quando a sua unha vai crescendo, o tempo vai passando, o gel da base da unha vai subindo. É, você vai ter que depois ir fazendo esse contorno. Então, dura mais ou menos 20 dias. De 20 em 20 dias, a gente faz a pessoa voltar pra gente passar o gel na pontinha de novo. Diminuir, porque às vezes a unha cresce muito. Fazer o tema mais. É a manutenção mesmo. É a manutenção mesmo. Trocar de esmalte. Fazer isso. E uma coisa que é muito legal também, que a gente coloca dentro do gel. O que? Esses daqui são os foils, esses daqui são as flores. Como que funciona? Na hora que você passa a camada de gel, a primeira camada, por dentro, você pode colocar essas flores. Ai, que fofo. Então, significa que você, sem o esmalte... Ela fica ali dentro. Ela fica ali dentro. É tipo aqueles arranjos que é no meio... No meio do gel. No meio do gel. Ah, que ótimo. Então, como você sem esmalte, você fica com alguma coisa dentro. É uma maravilha. Adorei, Júlia. E quando eu chego aqui, eu quero fazer, eu demoro em média uma hora. Uma hora. Uma hora, né? Não adianta achar que menos... Não, não tem como. A gente fala até uma hora. Se a pessoa, por exemplo, vai tirar o esmalte, vai fazer de novo, às vezes a gente marca até um pouquinho mais. Porque o processo de tirar não é uma setora. Tem que deixar de molho um pouquinho, porque ele levanta o esmalte em gel, e aí as meninas só tiram. Bom, eu vou mostrar depois as cores. Tem algumas unhas que as meninas estão finalizando, pra gente também dar um takezinho. Júlia, linda, obrigada. Obrigada, Júlia, prazer em receber você. Prazer é nosso. Em breve, o nosso diretor gostaria de fazer a unha. Claro, alongamento. Ah, isso é legal também. O alongamento tem vários modelos. Você pode fazer a quadradinha. Eu falo isso, porque a gente... Toda vez eu falo, tadinho, mas ele não quer não, Júlia, só pra eu encher. Tá bom? Tá bom. E antes de eu encerrar com a Júlia, no próximo vídeo eu vou te dar uma dica, um pulo do gato. Não deu pra você fazer nada disso e você tem um super evento, alguma coisa que você precise ter uma unha? Eu tenho um truque pra você. Então, Júlia, vamos embora comigo e... Vem bonita! Oi, gente, tem o truque, a dica da Fabi, sobre o nosso vídeo hoje que a gente acabou de mostrar, tudo sobre unhas. Mas se você, ainda assim, tem todos os recursos disponíveis, mas não tem tempo pra fazer a unha, então vou te falar uma coisa, faça como eu. Hoje existe no mercado essa unha adesiva, gente. Vem o kitzinho, você recebe o kit junto com uma lixa, um papelzinho umedecido que você faz a higiene da unha. Vou mostrar pra vocês. Então, depois que você lixou, você faz esse processo. E você encontra essa unha hoje nas melhores drogarias que vende aquela parte que vende exclusivamente cosméticos. Enfim, olha que truque, gente! Eu uso a curta, porque a minha unha é curta e pequena. Então, eu vou separar aqui. Esse barulho todo é mulherada. A mulherada, quando se junta, você já viu, né? Nós estamos aqui ainda na esmalteria da Júlia, linda, que deu todas as dicas das unhas possíveis hoje pra gente ter aí recurso para poder usar. Então, eu separei mais ou menos os parzinhos. Vem 24 unidades. Você, quando vai caindo, você pode ir repondo, tá? E a gente sempre começa assim, ó. Pelo dedinho. Você dá pra ver aqui, diretor? A gente tira essa película. Olha que legal! A gente tira essa película, encaixa na unha, segura por uns 10 segundos e tchanam! Estou de unha feita! Agora, coloca aí rapidinho, diretor. Tá bom, obrigada. Eu tô dando uma dica pra aquelas pobres coitadas que não têm tempo, tá? Como eu, por exemplo. Viu só, gente? E olha só, rapidinho, em menos de 5 minutos, você coloca em suas duas mãos. Dura em torno de 5 a 7 dias e você também podendo fazer suas atividades normais. Então, a gente teve todas as dicas da Júlia. Que você quiser ter recursos disponíveis, hoje tem muitos. Não deu tempo, precisa de um help? A gente também te ajudou, gostou? Então, tem muito mais lá no nosso blog. Se inscreva também no nosso canal e espero que vocês tenham gostado. Beijos da Fabi, do Stanley e da Kika e de todas essas pessoas que... Bem bonita!